oi 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 quem fala é o angelo andrade vem aqui trazer as dicas do dia 28 de março seja muito bem vindos você que não se inscreveu se inscreve comenta compartilha para os amigos canal e vem crescendo a cada dia com a ajuda de vocês com as minhas dicas na verdade então vamos ser muita enrolação sem muita conversa vamos nessa Equador e Colômbia é um jogo que eu estou confiando bastante apesar de ter muito medo é meio complicado meio louco isso mas o Equador em casa jogando em Quito na altitude é muito difícil de bater o único time que bateu nos últimos 17 jogos foi o Brasil que quebrou o recorde que não ganhava mais de 30 anos do Equador lá em Quito e a Colômbia é a visitante do Equador nessa oportunidade e está muito mal das pernas é quase não ganha é dentro de casa no último jogo conseguiu marcar um gol de pênalti de pênalti não James Rodrigues além de estar mal no Real Madrid conseguiu perder um pênalti fez um rebote é a seleção não não consegue é mostrar um bom futebol e vem se mais complicando em relação a desempenho dentro de campo é muito fraca hoje né taticamente é um time muito frágil e o Equador apesar de ter perdido o último jogo ele é um time forte jogando em casa como eu disse agora há pouco então para o Equador vencer é o favorito claro a odd mostra isso mas é uma odd alta é 2 e 5 eu acho que é válido arriscar por todo o contexto é Caicedo é o artilheiro do time vice-artilheiro da competição e artilheiro do time com sete gols e o Equador marcou dois ou mais gols nos seus últimos cinco nos últimos seis jogos ele é ele marcou pelo mais de dois gols em cinco oportunidades então é o time costuma marcar gols e Caicedo vem em um ótimo momento tem valência também então eu vou Equador C 2.5 se você quiser maior segurança não quiser arriscar tanto vou deixar aqui um aviso bote com empate mas eu acho que bate o seco tá pelo momento das duas equipes apesar da tradicional Colômbia da grande Colômbia até eu diria no território sul-americano mas que não vem em boa fase tá Equador seco Chile e Venezuela Chile para vencer no intervalo no final do jogo é a aposta do canal Chile tá pagando muito pouco muito baixo é mais mais um e meio mais dois e meio também não tá pagando tão alto então para vencer no intervalo e continuar vencendo no final do jogo intervalo barra final é a aposta do canal nesse jogo do Chile Bolívia Argentina Argentina é seco precisa vencer sem muita conversa é pegou o Chile ganha um gol de pênalti de Messi mas mais do que tudo precisa vencer a Bolívia que é bem fraca né historicamente é um histórico recente até a Argentina tomou seis da Bolívia lá dentro mas de qualquer forma precisa vencer Messi precisa ser decisivo então todas as fichas estão em Messi de Bala e Guaim entre outros de Maria também e Prato vai jogar amanhã se não me engano acho que é Prato jogar amanhã Prato é titular amanhã enfim Arábia Saudita e Iraque Arábia Saudita seco é um das fés até acho que vai bater tranquilo Arábia Saudita seco Irã e China menos dois e meio menos dois e meio Irã e China são duas equipes que tem mais menos dois e meio da competição Uzbekistão e Catar também menos dois e meio Uzbekistão favorito mas eu não vejo um jogo com muitos gols então menos dois e meio é bem provável que bata também Peru e Uruguai ambos marcam o Peru normalmente marca gol em casa o Uruguai também normalmente marca gol fora e toma gols então ambos marcam é muito provável que bata e para finalizar na Ligue 1 na Inglaterra é chefe de conto Mewal é chefe de seco você vai vencer favoritaço apesar do Mewal ser um time bom inclusive já foi umas dicas do canal no último até não bateu mas é um time interessante entretanto o chefe de bem superior e deve mandar em casa honrar os seus domínios tá bom então é isso galera muito obrigado ó viram o último vídeo né Instagram e a meta para bater de inscritos vamos já